Oi, oi, amor! Tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa pergunta. Tu acordou pra arrasar hoje? Hoje eu trouxe pra vocês esse barradinho pra fazer combinação com a nossa lavanda, que já tem a videoaula no canal do nosso bordado, e tava faltando colocar um barrado nele, e eu achei que esse ia combinar perfeitamente. Então, bora lá pra lista de material. Então, boa aula, Deus abençoe, um beijão, bora! Então, amor, para esse barradinho eu vou estar utilizando o fio Charme na cor roxo cítrico. Uma agulha 1,50, porque o meu ponto é frouxo. Se o teu ponto for normal, usa a agulha 1,75. Uma tesourinha para o arremate, agulha de tapeceiro pra fazer o acabamento final, colinha e colinha, tá? Da tua preferência. Eu escolhi fazer no pano, na sacaria Santa Margarida, ele tem 50 cm por 75, é um pano bem grande e bonito. Bordei essas lavandas. Essa lavanda já tem no canal, aqui, o bordado dela, caso tu se interesse em pôr também. A sacaria eu compro lá na RDC. Quem quiser tá adquirindo também a sacaria. Tem várias outras. Tu pode tá usando o meu cupom desconto, que é Silvana6. Tudo maiúsculo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da loja e também o meu cupom, tá? E também vou deixar o super frete. Porque onde tu tem desconto pra enviar pro teu cliente, onde tu tem uma vantagem aí no frete, onde eu tô conseguindo mais encomendas, porque o frete normal, a gente não tem desconto, né? Então, usando o super frete, ajuda bastante nas encomendas. Então, o que nós temos que saber é que se um caseadinho que nós vamos ter que fazer, ele é múltiplo de 6, mais 5. Silvana, o que é isso? O que é múltiplo? Tu vai fazer 6 e 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tu vai pegar teu pano, ele pode ser menor que o meu, e tu vai fazer o caseado contando 6, 6, 6, 6. Lembrando que no final tem que terminar com 5. Belezinha? Então, aqui eu fiz, ó, o meu cantinho. Vim aqui, fiz o... Aqui, o último, aí depois eu tenho que finalizar o meu canto. Eu não vou finalizar agora. Eu vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui. Vou fazer uma correntinha. E aqui dentro eu vou colocar dois pontos baixos. Um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto alongado. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulamos, um, dois, e no terceiro ponto baixo alongado. No nosso caseado, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou levantar uma, duas, três, quatro correntes. Seguro na quarta. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou entrar aqui, ó, onde eu tô segurando. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três e quatro correntinhas. Pulo um, dois, caseado, venho em cima do terceiro e faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir a alcinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um, caseado, dois. Venho no terceiro e faço um ponto baixo. Feito o nosso ponto baixo, nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Seguro na quarta, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na quarta, que eu tô segurando, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Entrei com a minha agulha, puxei a laçadinha, agora fechamos de uma vez só. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulo um, dois, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Então, essa é a nossa repetição. Agora, eu vou fazer esse aqui. Então, tu faz aí o teu, quando chegar aqui no final, eu retorno contigo. Já tô chegando aqui no final, ó. Aí, agora, eu fiz o último que tem o nosso argolinha aqui. Agora, eu vou fazer a alcinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ó. Um, dois, no terceiro, um ponto baixo. E vamos finalizar igual a gente começou. Ponto baixo aqui dentro, mais um. E um ponto baixo em cima aqui do cantinho. Fechei. Agora, eu viro pro direito. Nós trabalhamos do avesso a primeira carreirinha. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Então, ficamos com três aqui no finalzinho. Vou vir direto aqui na alcinha e vou fazer nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu desanilizar aqui. Oito e nove. Feito nove pontos baixos. Vou vir direto aqui nessas quatro correntinhas. E aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Feito nossos quatro pontos baixos. Eu vou fazer uma laçada na agulha. E vou vir aqui dentro agora. Da nossa argolinha aqui que nós fizemos. Vou fazer dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer mais oito e já volto. Então, finalizei. Fiz dezesseis pontos altos aqui dentro da nossa argolinha. Feito os dezesseis pontos altos, eu vi nessa alcinha de quatro correntinhas. E vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Feito quatro pontos baixos. Agora, eu vim na alça maior aqui, de oito correntinhas. E vamos colocar aqui nove pontos baixos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito nove pontos baixos. Vou vir nessa alça colocando quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Agora, vamos repetir os nossos dezesseis pontos altos dentro do nosso, da nossa argolinha aqui. De cinco correntinhas. Dois, três. Vou fazer os meus dezesseis e já retorno. Finalizei os dezesseis pontos altos e nós vamos repetir o que a gente fez nesse primeiro. Vou vir aqui na alcinha, vou fazer as quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Vou vir nessa alça maior, de oito correntinhas, e fazer nove pontos baixos. Então, essa é a nossa repetição. Nós vamos fazer assim até chegar no final e finalizar igual como nós começamos. Mas daí eu volto contigo, tá bom? Tô chegando aqui no final, mas antes de finalizar, no meu aqui, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caso tu queira saber quantos deu, tá? Aí, eu fiz aqui os nove pontos baixos e vou fazer aqui três pontos baixos. Então, eu faço um, dois e o último, três. Como a gente começou, tem que finalizar igual. Agora, vamos virar do avesso. Aqui eu vou fazer duas correntes, três, mais duas. Vou contar um, dois, três, quatro, e no quinto, vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas correntes, vou laçar o meu fio. Vou pular. Ó, um, dois. Venho no terceiro, pegando só na alcinha de trás. Se tu conseguir. Ó. Tá vendo aqui? Vou pegar só essa alcinha aqui, ó. Só pra fazer um detalhe aqui na frente. Caso tu não consiga, pode pegar direto, tá? Ó, vou fazer um ponto alto. Então, eu pulei dois, vim no terceiro, fiz um ponto alto, uma correntinha. Vou no próximo, pegando só a alcinha de trás. Nosso segundo, uma correntinha. Pegando só a alcinha de trás. O terceiro, uma correntinha. Ou da frente, né, que a gente tá aqui na frente. Pegando só nessa alcinha que tá aqui, ó. O nosso quarto ponto. Uma correntinha. O nosso quinto. Uma correntinha. O nosso sexto. Uma correntinha. O nosso sétimo. Uma correntinha. O nosso oitavo ponto. Nosso oitavo. O nosso oitavo. Uma correntinha. O nosso nono. Uma correntinha. O nosso décimo. Tem que deixar duas aqui, ó. Um, dois. Então, dez, onze, doze. Nós vamos fazer doze. Uma correntinha. Onze. Uma correntinha. Doze. Décimo segundo. Ponto. Duas correntes. Conto. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Se for necessário, pode botar três, tá? Vou fazer duas correntes. Pulo um, dois. Venho no terceiro ponto. E vou repetir de novo. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Sempre pegando só naquela alcinha. Uma corrente. Pegando nessa alcinha que tá aqui, ó. Uma correntinha. No final, eu vou ficar com doze. Vou fazer os meus doze e já volto contigo. Finalizei aqui os doze pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que a gente pula dois pontos no primeiro e dois no final. Vou fazer duas correntes. Vou contar aqui de novo. No quinto ponto baixo, nós vamos colocar. Então, conta um, dois, três, quatro. E aí, no quinto, nós colocamos nosso ponto baixo. Faço duas correntes e vamos repetir novamente o que a gente fez. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer os meus. Aí, chegando lá no final, eu retorno contigo. Qualquer dúvida, volta o vídeo e veja. Mas é bem fácil de fazer. Agora, nós vamos dar sequência. É só uma repetição. Não muda nada, né? Então, eu vou fazer os meus aqui. E já retorno contigo, tá bom? Já estamos chegando aqui no finalzinho. Já fiz o nosso último motivo aqui. Fiz as duas correntes. Vamos contar um, dois, três, quatro. E no quinto, faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Que a gente fez cinco correntinhas aqui. Então, ó. São duas correntes. Laço o fio. E aqui no último ponto baixo. E nós vamos fazer aqui um ponto alto. Ficando assim. Pra fazer a nossa lateralzinha aqui, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui nessa última carreirinha. Pode ser a última, ou antes da última. Aqui tu pode fazer o nosso ponto puff. E fazer a última carreirinha em outra cor, se tu quiser. Nós podemos estar brincando aqui com as cores. Podemos fazer aqui esse miolo de uma cor. Aqui dá pra brincar bastante com as cores, tá? Nesse motivo. Eu vou fazer de uma cor só hoje. Mas dá pra fazer como tu achar melhor. Então, aqui eu vou fazer... Um ponto baixo. Faz uma correntinha ou entra aqui de novo e faz um ponto baixo. Vou laçar o meu fio. Vou pular um, vou vir no segundo, ó. Tem esse intervalinho, vou vir aqui. Vamos ver como é que fica, tá? Um. Dois. Três. E quatro. Faço um ponto baixo. E fecho. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou fazer o meu picô. As pessoas colocam a agulha aqui. Nas duas alcinhas e fecha com ponto baixo. Eu abraço o meu ponto. Eu fiz três correntinhas, eu abraço. E faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou pra próxima. Faço um. Dois. Três. Quatro. Fechamos. Fechamos. Agora, eu fecho esses aqui. Faço uma, duas, três correntes. Vou fazer o meu picô. Laço o fio, venho no próximo. Faço um. Dois. Três. E quatro. Fechamos. Agora, vamos fechar de novo. Faço o meu picô com três correntinhas. Então, eu vou fazer esse ponto puff com picô até esse aqui, ó. Nesse último, eu não vou fazer picô. Vou fazer com vocês pra não atrapalhar. Atrapalhar, não. Não confundir, né? Às vezes, eu explico, explico e confundo vocês. Então, tá. Vou continuar aqui fazendo meus pontos. Fiz o nosso... Vou fazer de novo. Um. Dois. Três. E quatro. Esse é o nosso ponto puff. Fechamos o puff. Agora, fico com duas alcinhas. Fechamos. Faço o picô. Um. Dois. Três. Vou fazer o meu picô. Tu faz o teu conforme tu faz o teu, tá? Laço o fio, faz o teu conforme tu faz o teu. Foi boa. Vou de novo. Um. Dois. Três. E quatro. Fechamos o puff. Fechamos agora pra finalizar. Faço uma, duas, três correntinhas. E faço o meu picô. Laço o fio. Vou no próximo. Faço um. Dois. Três. Quatro laçadas. Puxo. Fecho. Um. Dois. Três. Laço o fio. Vou vir aqui no próximo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Fechamos. Fechamos. Um. Dois. Três. Opa. Laço o fio. Tem mais dois. Faço um. Dois. Três. E quatro. Fechamos. Fechamos. Um. Dois. E três. E o nosso picô. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito picôs. Vou laçar o meu fio novamente. Vou vir agora aqui. Vai ser o nosso último. Faço um. Dois. Três. 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 Quatro. Fechamos. E fechou. Sem nenhum picô. Eu laço o meu fio. Venho aqui. Pulo o primeiro intervalo. Venho no segundo. E vamos repetir. Um. Dois. Três. E quatro. Fazendo o nosso ponto puff. Fecho o puff. Agora, fecho esses dois juntos. Pronto. Faço uma, duas, três correntes. E aqui eu fiz o meu picô. Vou laçar o meu fio e vou repetir novamente. Um. Dois. Três. E quatro. Então, agora é uma repetição. Um. Dois. Três. O nosso picôzinho. Eu vou fazer os meus aqui. Quando chegar aqui no último, eu retorno contigo. Lembrando, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Com picô. O último, tu não faz picô. Já estamos aqui no nosso segundo motivo. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pontos puff com picô. Finalizado com picô. Agora, nós vamos fazer o nosso último. E nesse último, nós não colocamos o picô. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Fechamos. E fechamos. Finalizei ele sem picô. Agora, eu vim no próximo. E vamos fazer... Vou pular o primeiro, eu vim no segundo e faço um, dois, três, opa, e quatro. Fechamos, fechamos. Agora, eu faço picô. Um, dois, três. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer assim até chegar lá no final. Três e quatro. Então, faz os teus aí. Eu vou fazer o meu aqui. E lá no finalzinho, eu retorno contigo pra gente tá finalizando juntos mais esse barradinho. Ele tá ficando assim. Finalizando aqui. E tá ficando assim o nosso barrado, ó. Aqui no último, eu posso fazer o picô ou não fazer também. Como eu fiz, comecei lá com picô no início, eu vou finalizar aqui com picô, tá? Então, eu faço as três correntinhas. Vou fazer o picô. E vou vir aqui contar um, dois, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Como a gente iniciou lá do outro lado. Então, ficou assim o nosso barradinho. Agora, a finalização, tu pode arrematar aqui, cortar o fio ou seguir fazendo a tua lateral já. Então, eu fiz o ponto baixo aqui. Então, eu posso subir aqui já as três correntes. Uma, duas, três. Fazer o nosso picô. Vou descer aqui nessa e vou fazer um ponto baixo. Faço um, dois, três. Venho aqui e vou fazer o meu picô. Venho aqui agora e faço um ponto baixo. Vou vir agora direto aqui, porque o meu canto tem um ponto aqui. Eu começo assim. Então, eu vou vir aqui direto, vou puxar a minha laçadinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntes. Vou fazer o meu picô. E agora, vou voltar aqui de novo e vou fazer o nosso caseadinho. E vou seguir agora a minha lateral fazendo o meu picô. Tu faz conforme tu faz os teus aí. Eu sempre finalizo os meus assim. Faço toda a volta no pano com os meus picôs. Um, dois, três. E vou fazendo o meu picô por toda a minha volta. Vou fazer a minha lateral, a parte de baixo. E chegar aqui e finalizar com o picô aqui desse lado também. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar assim o nosso barradinho. Tu finaliza conforme tu achar melhor. Eu vou finalizar assim o meu. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Um beijão. Deus abençoe e ótimas vendas pra você. Tchau. Gratidão.